Esse módulo pode dar uma falha de vez em quando Então a falha é propriamente do módulo Se estiver dando uma falha daquele módulo, torce o módulo Então a falha do módulo, não me lembro agora de cabeça, mas tem no manual Se estiver dando a falha do módulo, pessoal, pode orçar ele Bom pessoal, nesse caso aqui eu estou com o CFW500 De 47 amperes no 220 Tirar aqui Fazer aí os testes que é possível fazer Por placas, né? Malise aí dele Vou abrir a lateral aqui Ok Vamos lá. Vamos lá. Então que teste aí eu posso fazer de troca de placas. Observe, tem duas placas, tá? Então fica muito fácil aí de... Só que isso torna, consequentemente, se torna inviável. Para baixo de 37 kW, pessoal, é via componentes a tendência, tá? Vou pôr isso na cabeça. Mas vamos lá, analisando via placas. Deixa eu botar esse jumper aqui. Que é do meu V com... O DCE. Sistema de retificação e sistema IGBT tradicional, teste a frio, né? Soltar aqui essa placa de controle. Tradicional, teste a frio. Vou botar aqui. Teste a frio é o coração aí do... Da análise técnica. 0.475, 0.474, 0.473. Saída. 0.377, 373, 0.373. 0.4475, 0.4475, 0.373. 0.37, 0.37, 0.373. Show! Pessoal, sistema de potência ok. Nesse caso que a gente identificou que esses conectores estavam com problema, a gente trocou esse conector, tá? Foi isso que foi feito. Nós baseamos aí por teste de... Por conserto de componentes. Isso que a gente fez. Vamos lá. O que que dá mais pra testar? Testando então, testado o sistema de retificação, o DC-Link e o circuito inversor com o teste a frio. Pra eu testar aí o sistema de fonte, eu ligo o equipamento, já que o sistema de retificação tá ok. Se ele ligar, beleza. Vai, significa que a fonte tá funcionando. A fonte é aqui, tá? O MOSFET aí de chaveamento e aqui o TL2844 também que tá instalado aí. Beleza. Pra eu testar o sistema de gatilho. Ligo o equipamento, parto o equipamento. Se as tensões saíram, faço o teste a frio. Perdão, faço o teste a vazio, sem cabos motor e faço o teste a vazio com cabos motor. Fiz esses testes, faço o teste a campo. Tá ok, todos esses testes. Circuito de gatilho tá ok. Considero isso. É... Pré-carga, tá? Quando eu chegar a fazer o teste a campo, consequentemente a pré-carga aí vai ser testada, tá? A resistor aqui. Mas se eu quiser chavear ela assim como as outras, eu posso chavear, eu digo acionar, né? No comando, eu posso estar acionando. Verificar se não tem nenhuma em curto. Posso medir. Como é que eu faço pra medir o circuito de controle aqui? Posso estar soltando, tá? Vou soltar aqui pra vocês, inclusive. Soltar aqui. Ventilador. Ventilador, ó. A alimentação do ventilador é essa aqui, ó. Alimento eles com a tensão ideal. Qual que é a tensão ideal? Tem que vir na tampa deles. Ó, pra esse ventilador aqui. A tensão ideal é 12 volts. O alimento eles. Estão bem empoeirados. Ele sai aqui, esses cabos. Sai aqui. Sai aqui. Vamos ver como é que vamos ver se... Soltei aqui o cabo flat. Esse módulo, ele pode dar uma falha de vez em quando, tá? Então, a falha é propriamente do módulo. Se tiver dando uma falha daquele módulo, torce o módulo. Então, a falha do módulo, não me lembro agora de cabeça, mas tem no manual. Se tiver dando a falha do módulo, pessoal, pode orçar ele. Não tem segredo. Aqui, você pode estar aí testando da seguinte maneira. Aqui é o display, aqui não tem muito, né? Não tá ligando o display aqui, tá com problema. Seors. E aqui é a placa de controle. Essa placa de controle aqui. Mesma ideia, pessoal. Tá vendo esse capacitor aqui, ó? Esse fusível e esse capacitor aqui. Eu meço ele. Se tá danificado, a placa de controle, a tendência é que eles estejam danificados, tá? Vou dar uma raspadinha aqui. Esse é o fusível. Não tá queimado. Não tá aberto. E esse aqui é o capacitor. Também não tá... Não tá em curto, no caso, né? E o fusível não tá aberto. Beleza. Então, a probabilidade de celular de controle tá boa é muito alta. Porque se algum desses estivesse aberto, não ia ligar o inversor, tá? Mas tá ligando. Se não tiver ligando, no caso, né? A probabilidade é a fonte. Porque aqui, pelos testes que eu fiz, era pra tá ligando aqui a placa de controle. Então, aí você pode ter problema na fonte, tá? Pode ter problema na fonte. Beleza. A ventilação, então, testa da maneira que eu falei. Alimenta lá a tensão. Testa a frio. Você verificou se tá com problema a potência. Se tiver com problema, você vai ter que trocar essa placa inteira aqui, né? E aí, acaba ficando inviável. Por isso que, pra baixo de 37 kW, pra inversor de frequência, não compensa. Muitos casos, né? Não compensa o conserto, a não ser via componentes. Por exemplo, aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá com problema nesse conector. Esse cara aqui. Tá tudo aí, tá bom. Tá com problema nesse conector aqui, que eu fiz. Eu... Eu peguei. E... Trocamos aí o conector. Não ficou original. A gente passou essa informação pro cliente. Não tá original esse conector. No entanto, o cliente preferiu trocar o conector do que condenar o equipamento. Ele tá ciente que o conector não é original. Ele preferiu dessa maneira. Porque senão, a gente ia trocar a placa ou condenar o equipamento. E o cliente falou, não, aí não compensa pra mim. E a gente considera a garantia normal dessa troca ou desconector. Ficou... O serviço em si, tá bom. Só visivelmente, né? Ele fica fora do padrão aqui. Ok? Beleza? Ficou com alguma dúvida aí? Comenta. Estamos à disposição aí. Mais uma análise aí por placas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.